A apuração das eleições de meio mandato nos Estados Unidos continua, mas os resultados divulgados até agora frustraram os opositores do governo de Joe Biden. Pois é, aquela previsão da chamada onda vermelha republicana não se concretizou e a disputa pelo controle do Senado e da Câmara está acirrada. Não foi como o partido do ex-presidente Donald Trump esperava. Como o voto nos Estados Unidos é manual, o resultado oficial ainda não foi divulgado, mas a apuração já está bastante adiantada e mostra uma disputa apertada. Na Câmara dos Representantes, equivalente à dos deputados no Brasil, a divisão por enquanto é esta. Os republicanos se aproximam da maioria, mas por uma margem pequena. Geralmente, nas eleições de meio de mandato, a oposição de quem está à frente da Casa Branca consegue vencer por uma ampla vantagem. É o que aconteceu durante as gestões de Donald Trump, Barack Obama e Bill Clinton, por exemplo. O governo Biden está otimista. Daqui, a mensagem é a de que o resultado em muitos estados americanos mostra que, apesar da inflação, o partido do presidente ainda tem grande aceitação popular. Uma das vitórias mais importantes veio da Pensilvânia, lugar onde nasceu o Joe Biden. O democrata John Fetterman foi eleito senador pelo Estado. Ele, que é casado com uma brasileira, sofreu um AVC e ficou afastado da campanha e, apesar disso, derrotou o rival apoiado por Donald Trump. No Senado, o cenário é este. Por lá, os republicanos precisam conquistar 51 assentos para garantir o controle da casa. Isso porque, em caso de empate, como acontece hoje, o voto de Minerva é da vice-presidente Kamala Harris. Já na Flórida, o governador republicano Ron DeSantis foi reeleito e agora é apontado como um nome forte no partido para disputar as eleições presidenciais em 2024. Donald Trump já sinalizou que espera concorrer, apesar dos processos judiciais que enfrenta.